Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vou compartilhar com vocês quais serão as minhas próximas leituras para o mês de abril. Antes de entrar no vídeo, eu preciso fazer uma rápida introdução, porque eu criei um certo expectativo em vocês a partir de uma foto que eu postei no Instagram e eu falei que eu revelaria uma novidade no vídeo de metas e eu queria realmente pedir desculpas pela expectativa de ser frustrada neste momento. Tinha algo que estava prestes a acontecer, mas as coisas mudaram um pouco. Ainda vou contar para vocês a novidade, mudou para melhor inclusive, só que agora eu não posso mais falar neste momento. Então eu realmente peço desculpas porque eu sei que muita gente foi curioso e não era a minha intenção frustrar ninguém com uma novidade que eu não iria revelar neste momento. Se eu soubesse, eu não teria dito nada e depois vocês vão entender tudo, tá? Vocês vão perceber o que aconteceu e por que eu disse aquilo, mas aí vai ficar um pouco para depois. E agora vamos então ao vídeo de metas, metas para abril, as metas literárias, né? Os livros que eu pretendo ler. Estou gravando este vídeo pela segunda vez, porque sim, eu gravei pela primeira vez revelando aquela novidade e as coisas mudaram, então estou gravando de novo. E por sinal, eu achei que eu leria pouquíssimo este mês, só que as coisas já começaram de um jeito inesperado, né? Porque eu comecei um mês e já terminei um livro, estou lendo quatro livros ao mesmo tempo, as coisas estão andando super bem. Eu acho que eu vou terminar estes quatro livros, pelo menos até o dia 15, com certeza. E aí vou ter metade de um mês pela frente para ler outras coisas. Então eu acho que este mês vai ser um mês recheado de leituras e vou compartilhar algumas destas próximas leituras com vocês. Imagino que outras coisas entrem aqui no meio, porque eu estou assim, pegando as coisas e deixando, vamos ver como vai ser. Pela minha pilinha aqui no colo, vou começar mencionando o Kindle, né? Eu já li um livro no Kindle este mês, deixa eu ligar aqui para ver se eu consigo mostrar direitinho para vocês. Eu fiz uma pasta, gente, no meu Kindle, não sei se é novidade isso, mas apareceu aqui que dava para fazer. Criei então uma pasta com todos os meus livros do Kindle para romances de época. Eu terminei de assistir Bridgertons, né? A segunda temporada. Gostei com ressalvas. Assim, claro, como a adaptação não é muito fiel, mas eu não tenho problema com isso, de verdade. Ainda assim, gostei com ressalvas, mas maratonei, sabe? Porque quem me acompanha mais tempo sabe que eu amo os Bridgertons e o segundo livro dos Bridgertons é o meu favorito de todos. Eu li lá atrás, assim que ele foi lançado no Brasil. E eu sempre amei esse livro, já até reli algumas vezes, algumas passagens. E para assistir a série, eu dei uma folheada relendo de novo. Então, eu estava com certas expectativas, claro, né? Mas gostei, sim, da série. Eu não vou falar muito sobre isso aqui. O que eu quero dizer com isso é que toda vez que eu assisto uma temporada de Bridgertons, nessa já é a segunda, eu fico muito num clima de ler romances de época, porque eu fico com saudades de consumir o gênero, né? Eu adoro as séries da Julia Quinn, da Lisa Kleipas, são as minhas séries favoritas nesse sentido. Mas eu já conheço muitas autoras de romances de época diversas, porque eu leio desde a minha adolescência, desde a época que só tinha romance de banca de época. Então, realmente, eu já conheço várias. Ainda quero conhecer algumas outras. Muita gente me recomendou a Tessa Dare, e eu já li a Tessa Dare, eu já li os dois primeiros livros da série Castles Ever After. E eu gostei do primeiro, não curti muito o segundo, aí acabei deixando a série. Mas eu quero dar mais chances, porque a Tessa é um amor, né? Eu a sigo no Twitter, e ela sempre interage com o público brasileiro. E eu gostei, né? O primeiro eu achei mais legal, que eu acho que foi um romance com o Duque, eu acho. Bom, então eu fico mais entre... acabo, né, ficando, quando eu leio, entre Julia Quinn e Lisa Kleipas, que são as minhas duas grandes autoras favoritas do gênero. E fiz, então, minha pastinha aqui de romance de época, gente. E vocês já percebem aí os dois primeiros, tá? Os dois primeiros são o quarto e o quinto livro da série dos Revenuels, da Lisa Kleipas. Da Lisa Kleipas, eu já li os Hathways, eu já li as quatro estações do amor, e eu estou lendo aos poucos, já há bastante tempo, a série dos Revenuels. Eu já li o segundo livro, o terceiro livro e o sexto livro. Aí, agora, no começo de abril, eu li o quarto livro, e estou, no momento, em 73% do quinto livro, que é Uma Herdeira Apaixonada, esse do cantinho aí. Tem umas capas bem parecidas, né? Tem duas capas aí próximas, do quarto e do quinto livro. E eu estou curtindo bastante essa série, ainda que eu goste mais da série dos Hathways e de As Quatro Estações do Amor. E vários personagens de As Quatro Estações do Amor voltam na série dos Revenuels. É bem legal ver essa interação. São livros que eu leio muito rápido, eu realmente devoro romances de época. Então, já terminei um, este mês de abril, que foi Um Estranho Irresistível, e agora eu estou em Uma Herdeira Apaixonada. Para o Kindle, é isso no momento. Talvez, se der tempo, não sei, dependendo da minha disposição e vontade, eu pegue algum suspense, porque eu estou com o livro As Sombras de Outono, que eu quero muito ler, e eu comprei para o Kindle. Então, vamos ver como vai ser. Mas vamos lá para a minha pilha do colo, e eu estou com algumas leituras em andamento. Eu comecei, nesse meio tempo também, no comecinho do mês, a ler o Como Cultivar Uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. É um livro pequenininho. Ele tem vários pedaços de outros livros do C.S. Lewis, que inclusive eu tenho, como, por exemplo, Sobre Histórias, o Críticas... Teoria Literária... Esqueci agora o nome do outro livro. Experimento em Crítica Literária, eu também tenho esse livro. Mas aqui, gente, é um compilado não apenas desse, mas de vários ditos do C.S. Lewis sobre a vida de leitor. Então, tem várias coisas sobre literatura e leitura. E a lista dos tópicos deste livro é apenas sensacional. Eu adorei os tópicos. Eu até mostrei um pouquinho para vocês nos stories. Impossível dar uma folheada aqui e não ficar louco para ler. Vou tentar até aproximar a câmera e mostrar um pouco para vocês dos tópicos abordados no livro. De forma rápida, de forma breve, você lê super rápido. E o C.S. Lewis foi um grande escritor, um grande pensador. Falava super bem. Então, eu estou realmente curiosa para conferir todos esses tópicos. Em defesa da leitura de livros antigos, literatura como viagem no tempo, porque filmes podem arruinar livros... Gente, olha os tópicos aqui. Tem muita coisa interessante. Tem crítica de Tolkien, né? Tem resenha de livros de Tolkien. Fala sobre diversos escritores distintos, como Jane Austen, Alexandre Dumas, em homenagem a Dante, apreciação artística. Tem muitos tópicos interessantes. O Tolstói também, aqui na última página, Platão e Aristóteles. Eu acho que foi um compilado interessante aqui neste livrinho. E o livro está uma fofura. Não chega a ser um livro de bolso, mas ele é pequenininho. E muito bonito, assim. O trabalho que fizeram no livro está bem legal, em capa dura. Eu estou aqui com o marcador da Ju Fiorese no livro. Olha só, adoro os marcadores dela. Nós lemos para saber que não estamos sozinhos. Esse aqui está combinando bastante com o tópico do livro e os dizeres do C.S. Lewis. Então, mais uma leitura que, com certeza, eu vou concluir aí ao longo do mês de abril. Não estou com pressa, mas será lido. Eu estou lendo já os poucos e amando. Outros dois que eu estou lendo no momento. Um deles, eu acho que vai ser o próximo que eu vou concluir. Noites de Alface, da Alonessa Bárbara. Eu tenho esse livro desde 2015. Eu fui olhar na Amazon. Eu comprei na Amazon em 2015, gente. Há sete anos. Sempre quis ler. Ficava ali na estante e acabei esquecendo. Olhei para ele e pensei, é o momento. E eu realmente estou curtindo muito. Estou curiosa, porque ele tem certo mistério aqui na história. Apesar de eu ter uma ideia, talvez. Aqui nós temos uma história sobre luto, sobre perda. Tem um senhorzinho que passou aí a sua vida inteira com a esposa e ela morreu. E aqui a vida na vizinhança em que ele sempre morou. As histórias dos vizinhos. Só que há sempre algo ali fora do alcance dele, do senhor Otto. Fora do alcance também do leitor. Talvez, a gente só pode imaginar. Aliás, eu estou sentindo até aquela vibe One of the Vision, sabe? Obviamente, não vai ter nada a ver. Mas aquela questão de vizinhança e de você saber que tem algo muito estranho acontecendo. Que os vizinhos ocultam certas coisas. E tem uma vibe bem gostosinha também, no sentido da narrativa envolver. E de ser bem cômico em vários momentos. Ele vai unir tristeza, acho que tragédia também, com comédia. Então eu já ri em alguns momentos desse livro. Enfim, estou curtindo a leitura e depois comenta um pouquinho mais. E no momento estou na página 107. Tem menos de 200 páginas aqui. Tem 165 páginas. Eu estou na página 107. Então faltam mais ou menos umas 50 páginas para concluir. E claro, gente, estou lendo ainda, sim, A Vida de Charlotte Brontë. E eu estou amando. Eu realmente estou lendo muito devagar, eu sei. Mas é uma biografia. Eu leio mais devagar biografia, sim. Já é de praxe por aqui. E é uma biografia com letras pequenas. Então ela realmente é bem extensa, tá? Não sei se vocês vão conseguir perceber, Mas as letras são bem pequenininhas. Então eu estou demorando um pouquinho mais. Acabo alternando com outras leituras. Mas eu estou curtindo muito a experiência, sabe? Você passa a se sentir, de certa forma, até meio próximo dos Brontës. Especialmente de Charlotte Brontë, né? Porque a gente tem muito da voz de Charlotte aqui. É uma biografia pela Elisabeth Gass, que é uma descontada demais, assim, através de cartas da própria Charlotte. Então a gente vai ver muito do íntimo dela ao escrever suas cartas para amigos próximos, dos seus pensamentos. Então está sendo uma experiência bem interessante. E eu estou me sentindo ainda mais próxima das irmãs, sabe? Elas sempre foram muito introspectivas, não saíam muito de casa, gostavam ali de ficar num ambiente familiar. Eu sou bastante assim. E entre várias outras coisas que eu fui descobrindo aqui na biografia, por exemplo, a personalidade da Emily é bem interessante. Da própria Charlotte também. Então estou, sim, amando. Eu acho que... Acho que em abril sai. Afinal de abril deve sair vídeos sobre a vida de Charlotte Brontë, né? Mas vou ler aos poucos, não quero colocar datas aqui. No momento em que eu terminar, eu vou me programar já para gravar o vídeo e a gente conversar sobre. Então já foram aqui quatro livros que eu estou lendo. O Romance de Época, Noite de Alface, A Vida de Charlotte Brontë e Como Cultivar uma Vida de Leitura. Aí eu estou com alguns outros livros aqui no colo. Tem o Agatha do Mês, que é nêmesis. Posso dizer que o último caso de Miss Marple, o último romance dela, obviamente que temos Um Crime Adormecido oficialmente como o último romance de Miss Marple publicado. Porém, O Crime Adormecido foi escrito muito antes. É daqueles livros que a Agatha escreveu e guardou num cofre. Então, de fato, o último romance que ela escreveu de Miss Marple é nêmesis. Então já é especial por si só. Já li nêmesis, vai ser uma leitura para mim, mas não lembro nada. Lembro só que é com o mesmo personagem de Um Mistério no Caribe. Nêmesis faz referência à forma como este personagem, que eu gostei bastante, em Um Mistério no Caribe chama Miss Marple. Ele a chama de nêmesis. Então, assim, é daqueles livros que tem um pouco de mais graça. Se você realmente já leu Um Mistério no Caribe antes, estou empolgada para fazer essa leitura, especialmente hoje em dia sabendo que foi o último livro que a Agatha escreveu, o último romance sobre Miss Marple, né, com Miss Marple, apesar de ter outro aí em ordem de publicação. E deixo aqui, claro, o convite de leitura, gente. Eu vou ler nessa ediçãozinha aqui mesmo, da HarperCollins, naquelas edições do box, que eu tanto gosto também. Falei que estou querendo ler mais graphic novels este ano, tem vídeo aqui com metas de graphic novel. E em fevereiro... Março? Em março eu li uma graphic novel que foi 5 estrelas, favorita, A Vida de Joe Shuster. Por sinal, gravei vídeo sobre ela, vai sair no canal. Espero muito que vocês gostem do vídeo dela, assim, que realmente assistam, né, que teve interesse, porque eu não cheguei a perguntar se vocês queriam. Mas uma pessoa me sugeriu nos stories para fazer vídeos sobre A Vida de Joe Shuster, porque eu estava postando muito por lá também, e eu vi que algumas pessoas se interessaram, uma delas sugeriu o vídeo, eu já gravei, então espero que vocês tenham interesse em assistir o vídeo. Só que em março eu também pretendia ler O Vale e o Má, a adaptação para quadrinhos, e eu só li A Vida de Joe Shuster, então eu deixei O Vale e o Má agora para abril. Com certeza eu lerei, gente. Eu estou achando essa graphic muito linda, né, já mostrei para vocês alguns pedaços, e eu estou bem curiosa para saber como vai ser essa história, através da parte mais visual, né, através da graphic novel. Não pretendo gravar vídeo sobre ela, mas com certeza eu menciono no vídeo de leituras do mês. Quem sabe no final deste ano, né, dependendo da quantidade de graphic novels, ou até no meio do ano, talvez, dependendo da quantidade de graphic novels que eu leio, eu faço um compilado de um vídeo separado só de graphic novels. Eu acho que não vai dar para fazer algo assim na metade do ano. Eu estou pretendendo dar uma acelerada aí com graphic novels, coloquei essa oficialmente nas metas, mas eu quero ler outra em abril. Também escolhi um super desejado por aqui, que já estava na estante há um tempo, e é um dos que eu mais quero ler. Eu simplesmente amo essa história, mas eu nunca li no original. Eu amo a ópera, né, eu estou falando de O Fantasma da Ópera. Eu assisto a ópera desde criança, quando ainda era em fita, sabe, meus pais sempre gostaram de assistir, e eu assistia em fita. Depois tive a oportunidade de assistir ao vivo duas vezes, em viagens, e se eu viajar de novo, eu vou querer assistir de novo. Eu sou completamente apaixonada pela ópera do Andrew Lloyd Webber, aquelas músicas incríveis, assim, eu realmente me emociono muito com O Fantasma da Ópera. Sempre gostei de assistir o filme também, né, com o Jared Butler. Fui assistir no cinema, lembro de ir assistir no cinema, de adorar ter essa experiência. Recomendo muito o filme também, mas a ópera é realmente incrível, e eu sempre quis ter contato com o original, né, a história criada, idealizada pelo Gaston Leroux, que é um autor francês. Inclusive, cheguei a visitar a ópera Garnier, que é a ópera em Paris que ele idealizou, que ele pensou para a história do Fantasma da Ópera, mas no dia que eu fui, não podia fazer visitas lá dentro, eu só fiquei do lado de fora. Vou ter que voltar, né, o motivo para voltar. Ela meio que fica na frente das galerias Lafayette, que é aquelas galerias de compras enormes, a ópera fica exatamente na frente. E, gente, chegou a hora, cansei de adiar, quero muito conhecer o original, ver como o Gaston Leroux idealizou isso aqui. Eu amo essa edição da Zahar, desde a capa, acho a capa lindíssima. Olha isso aqui, gente, ela não é uma edição ilustrada, ela só é uma edição comentada. Eu gosto demais do trabalho que a Zahar faz em seus clássicos, com comentários interessantes e sempre extras, que vão complementar a experiência de leitura. Eu espero conseguir, pelo menos, já começar a ler em abril o Fantasma da Ópera. Já compartilhei com vocês aqui oito próximas leituras que eu quero fazer. Essas leituras aqui, que eu tenho em mãos, mais o Kindle também. Só que eu também vou ler, e é uma certeza para abril, o livro ainda não chegou, mas lerei, Moleque Ricardo, do José Lins do Rego. Gente, eu estou muito empolgada para ler Moleque Ricardo, especialmente porque eu já li Usina também, né, porque Moleque Ricardo é o início da história que tem continuação em Usina, então eu já sei o que acontece depois. Ainda assim, não perdi em nada a vontade. Eu já finalizei, já fechei o ciclo da Cana de Açúcar do José Lins do Rego, que foi uma experiência sensacional. Vocês viram que eu coloquei nos favoritos do ano passado, entre os meus favoritos da vida. E o ciclo é composto por Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Usina e Fogo Morto. Essa é a ordem de publicação, é a ordem cronológica de publicação, não exatamente a ordem cronológica dentro dos livros. E Usina, na verdade, é um complemento, é a continuação da história de Ricardo, que começa aí, Moleque Ricardo, que oficialmente não faz parte do ciclo da Cana de Açúcar, até porque a história não se passa no Engenho. Ricardo vem pra Recife, que é a cidade em que eu moro. Eu tô muito empolgada pra fazer essa leitura, achei a capa linda. O trabalho gráfico, o trabalho de capa das edições da Global Editora está realmente muito lindo. E eu sei que o livro já está a caminho, provavelmente até chega hoje, sei lá, amanhã, mas eu resolvi gravar o vídeo um pouquinho antes, porque eu acho que eu vou soltar esse vídeo hoje, vou tentar já editar hoje, soltar hoje. Mas será com certeza uma leitura do mês de abril, e vocês terão o vídeo dele provavelmente no final do mês de abril. Vocês perceberam, então, que é muita coisa pra abril, né? Eu falei pelo menos o quê? Nove leituras? Oito, nove livros? Contando com graphic novel e contando com leituras em andamento, mas eu também já concluí um. Vamos ver como vai ser este mês, né? Estou otimista, estou empolgada, espero que vocês também tenham excelentes leituras ao longo do mês de abril. Me conta o que você está lendo no momento, se você já separou alguma coisa para ler em abril. Vou deixar a lista, o link de tudo que eu mencionei, de todos esses livros aqui embaixo no box de informações. Caso você queira adquirir alguma coisa na Amazon, vocês sabem que comprando pelos meus links, vocês ajudam muito o canal, então super obrigada. Não esquece também, gente, de curtir o vídeo aqui embaixo, isso é bem importante. Deixe seu comentário, eu sempre falo isso, né? Que é realmente uma das melhores partes, ter essa troca com vocês. E se inscreve no canal, eu sei que tem gente que assiste e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo para receber tudo em primeira mão, tá? Beijo enorme a todos e até a próxima.